Roberta Pisa e Mariana Weikert foram demitidas pela Record TV. Oi gente! Tudo bem, sejam bem-vindos aqui no canal e fiquem com mais um vídeo em primeira mão. A Record TV está continuando sua política de redução de custos, demitindo profissionais de jornalismo como Roberta Pisa e Mariana Weikert, além de outros profissionais, editores e produtores. A emissora está visando reduzir seus custos e eliminar profissionais de salários elevados. Como resultado, programas como Fala Brasil e Domingo Espetacular terão mudanças em sua equipe de apresentação. A política de redução também se estendeu a outros setores da empresa, como a negociação tensa com Rodrigo Faro que quase foi dispensado, mas acabou aceitando uma redução salarial para continuar no Hora do Faro. Se você gostou do vídeo compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe o seu comentário, ele é muito importante para o canal. E até o próximo vídeo!